Olá galera, aqui quem fala com vocês sou eu, Johnny. Então galera, a gente tá fazendo mais um vídeo de Ultra Blocks. Então galera, esse daqui é um vídeo diferente que eu faço isso sempre. Esse aqui é o outro vídeo que é desse, eu vou ir com o meu personagem mesmo, para ver mesmo. É igual do outro. Olha isso velho, pode pular velho. Esse daí eu não pulei velho. Mas então galera, eu vou pedir um apoio para vocês. Se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Nossa galera, a gente é só o Mario, o Mario. Eu vou escolher o... O Mario é rápido. O Mario é rápido. Dory, Dory, Dory. Vem Dory. Eu sou Dory. continuando... 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 Dory, não tá sentindo bem... Dory, tá muito doida... Caramba, bro... Dory, tá muito doida... Ah... Bye... Obrigado. Eu sou um grande herói que só vai precisar perder e você toma uma sura. Vou lá aqui ó. Melhor pular velho. Vou lá aqui. Ah! Vou pegar o trem. Ah, eu vou também. Eu vou com uma mania aqui também. Eu acho que vai ser legal isso aqui velho. É... Vou aqui não. Tá velho. Vamos achar uma aqui velho. Oi, não acendi. É velho. Galera, eu não gosto disso aqui. Isso aqui é um negócio de trem velho. Vai, 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 vai. Ai. Ai. Sai da frente. Sai da frente. Sai da frente velho. Sai da frente. Eu não quero sair da frente velho. Sai daqui velho. Ai. Isso aqui é um problema. Eles ficam atrapalhando o lugar. Por isso que eu não gosto de trem velho. Olha isso. Conselho. Meu Deus. Ai. Ele tá seguindo. Ai. Galera, vou logo aqui. Sai daqui velho. Desisto, velho, desisto Eles acabaram com o trem, velho Eles não tem falta de educação, velho Eles não tem educação, não O trem passa na frente Agora eu vou fazer isso Não dá Eles passam pra frente, velho Ai, meu Deus Eles tem que sair, velho Como ficar sem você Sem você Vou tomar Olha, polícia Ora, mãe, peça pra esquecer Eu não vivo sem você Lava, velho Nossa, que legal, velho Se fosse isso, eu ia ficar com o trem Se fosse isso, eu ia ficar com o trem Só que eles acabaram com o trem, velho Foi uma noite Vou fazer igual o trem O sol foi Se verão Galera, bora aqui, ó Opa Quase morri, galera Você tá me tirando aqui A grima de play, velho Pronto Ah Vamos, agora Agora é isso Agora é só nós dois Ninguém vai Agora me perturbar, galera Vamos lá aqui É, o negócio tá um pouquinho rápido Esses Esses maninhos são chatos, velho Doido pra sentir no seu rosto Doido pra beijar no seu peixe Doido pra beijar no seu peixe Galera, por que eu tô branco? Em primeiro lugar E por que eu tô branco? Ah, agora aqui eu tô normal, velho Ou por causa da luz Vamos lá, aqui, ó Pronto, agora tá bem, velho Agora fica melhor Só nós dois juntos Opa! Ela tá na frente? Cuidado Eu tô com medo de morrer, velho De ir a pé é melhor É por que eu tô com medo de ir pro fogo Morrer no fogo e pronto, fim Agora, galera, vamos ir por aqui A outra maninha tá lá Não tem amor, velho Não tem segredo É livre É, isso daqui vai demorar, velho Não tem tudo Só amando Só amando É que cê bebe Galera, isso aqui tá demorando, velho Cadê a maninha, velho? Porque eu tô com medo Eu tô com medo de ficar sozinho, velho Pronto, se fica melhor Tem ninguém aqui Pronto, tô sentado no meu sofá Banco? Ah, não, Pac-Man Pac-Man Tem que passar no Pac-Man, velho Brincadeira que eu tenho que passar No Pac-Man Ai Cuidado pra ele me comer, velho Eu tô com medo Tô com medo O quê? Ele não Isso é falso, velho Isso é falso Eu acho que ali é o final, velho Ali é o final Não Galera, isso aqui tá muito legal, velho Pronto Agora eu tô sendo o primeiro daqui, velho Tá, sou o segundo Então, segundo lugar Galera, estamos chegando já no final, velho Isso não vai rápido, não, velho Galera, muito longe, velho Aí ele vai ter o quê? Qual que falta, velho? Falta muito, galera Falta muito Olha isso, velho Indo pra estrada de trem Eu tô com medo de cair agora Mas isso é uma coisa diferente Agora eu não sei o que fazer Eu tô chegando no final só falta dois minutos Agora eu só dois quilômetros Isso vai demorar mais de um ano Dois, 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 dois e três Galera, ali é o final, né? Vou lá aqui Tá demora aqui Não adianta controlar Pronto Chegamos no final No final Mas, galera Se você deve gostar Não se deixar o seu like no vídeo Inscreva-se E ative as notificações Então A gente A gente vamos voltar Pro próximo vídeo Então Fui Tchau